Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas meus irmãos e minhas irmãs, a esse momento de reflexão, de oração, de conversa, de reencontro muitas vezes com nosso Deus Todo-Poderoso. E é nesse instante de graça, de glória, porque estarmos na presença do Senhor. É esta graça, é essa glória, é esse renascer para uma nova vida. E hoje não seria diferente, não é diferente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, lembrando Deus, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus, Deus é bom. Paz e bens, paz e luz à parte do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo na nossa vida tem um propósito. que a gente entenda ou não, perdão, que a gente entenda ou não, sempre tem um propósito. E que nesse propósito de vida, que cada um de nós possa ter, que seja o propósito de estar na presença do Senhor, de você vir em cada segundo minuto, hora, dia, mês, ano de nossas vidas. Todos nós temos que ter esse propósito, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Sobre o propósito em si, muitas vezes não gostamos nem queremos. Quem que gostaria que as coisas ruins acontecessem em nossa casa, em nossa família, em nossa cidade, em nosso país? Ninguém gostaria disso. Mas acontece. Como já me referi aqui em outros momentos, existe um propósito acima do nosso. Muito se diz que o propósito seu, o meu, talvez não esteja de comum acordo com o de Deus. E quando as coisas não funcionam, é como uma engrenagem que quebra um parafuso. Ela não vai fazer o seu trabalho, mas pelo contrário, vai arrebentando e se você continuar, vai quebrando, quebrando. E daqui a pouco, toda aquela engrenagem estará perdida. Muitas vezes o nosso propósito de vida não se diz com comum acordo com o propósito de Deus. Muitas vezes em nossas vidas, e assim foi, é e será sempre, quando nós nos viramos para o propósito de Deus. As coisas dão errado, mas tem um propósito mesmo assim. Porque o propósito de Deus é maior do que o nosso. Ele é sábio e soberano. Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. O propósito de muitas vezes passarmos e sofrermos dentro de nós, com nós, e por tantas coisas que vemos, ouvirmos e sentimos, é um propósito maior. Se não existisse um propósito maior, não tinha significado a morte, crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tinha um propósito maior do Pai, do Criador, de mostrarmos que o amor vence o mal. o amor vence a guerra. O amor vence e sempre será essa força maior do universo, que vence tudo. Mas não da nossa maneira e no nosso tempo, mas no tempo de Deus. porque todos aqueles que não fazem o propósito de Deus aqui nesta vida de aprendizado, de recolhimento, de crescimento espiritual, vai chegar o momento que nós temos que pôr na mesa o nosso propósito de vida, o que nós fizermos de nossas vidas, o que que cada um de nós fez para o bem maior, para o bem de toda a humanidade, mas principalmente de Deus. E para fazer para com Deus eu tenho que fazer para todos. Quando eu quero algo de bom para mim, eu quero em dobro para todos os meus irmãos e irmãs espalhados. É simples. mas é complicado para aqueles que omejam o poder, omejam a a realeza divina de serem se comparados ou se comparam a Deus. O propósito de vida dessas pessoas está mais ligado à escuridão do que à luz. Porque vejamos Jesus tinha um propósito. Era se vir ao seu Pai e fazer todo aquilo que Ele vos mandou fazer. E assim Ele cumpriu todos sem falhar em nenhum. porque Ele tinha um propósito de servidão como filho querido e obediente ao Pai. E assim Ele nos dá um exemplo de vida para que possamos viver nesse propósito maior divino de Deus nosso tudo. sei que muitas vezes é difícil porque queremos escolher os nossos nós temos um propósito de vida muitas vezes ligado à humanidade às coisas do mundo e isso nos afasta do verdadeiro propósito de vida. porque quando eu almejo certas coisas poder dinheiro e nunca vai me saciar porque eu sempre vou querer mais porque me dá aquela sede e eu consegui isso eu posso conseguir mais e cada vez você quer mais e vai pisar vai humilhar vai matar vai fazer coisas bárbaras pelo poder porque você começa a se achar que você é indestruível você é um deus aqui na terra e essa dominação que você acha que você está dominando você se perde muitas vezes não se encontra mais no caminho do propósito de deus o propósito de deus é bem é bem nítido é bem claro e objetivo o propósito de deus é amar é servir é perdão é misericórdia é paz é união o propósito de deus ele nos revela uma face iluminada que talvez aqui nessa passagem que estamos passando nós não compreendemos não compreendemos ainda a dimensão da força do amor da força da paz da misericórdia do perdão do reencontro com o senhor os momentos que toda a humanidade passa de desavença de retrocesso no conhecimento principalmente espiritual divino de deus as atrocidades que estão acontecendo onde a verdade divina se torna mentira e cada dia surge mais falácias inventadas pelo ser humano talvez sussurrada pelo encardido para que eu você nós percamos este caminho esse propósito que deus preparou para cada um de nós temos que estar atento meus irmãos e minhas irmãs porque a situação é crítica a igreja está abalada mas jamais será vencida porque o senhor permanecerá com ela até os fins dos tempos eu não tenho dúvida disso mas que possamos acordar por um propósito de vida de união com o senhor um propósito um propósito de vida realmente que vale a pena porque muitas vezes nós achamos que o nosso propósito vale a pena mas se não está ligado se não tem uma conexão com o propósito divino não está indo pelo caminho certo meus irmãos e minhas irmãs que Deus possa nos trazer hoje as nossas mentes aos nossos corações a luz do Espírito Santo para que assim nos mostre o propósito divino em nossas vidas e para deixar bem claro muitas vezes temos que passar pelo calvário pela cruz para assim acordarmos e renascermos com a vida plena no propósito divino muitas vezes é necessário que a humanidade passe pelo calvário pelo martírio pela dor e o sofrimento carregue a cruz para assim entrar no propósito divino de salvação eterna com a nova vida com o novo conceito de vida e de viver numa dinâmica e uma dimensão espiritual e divina jamais vista jamais sentida em cada um de nós com a presença de Deus e o propósito de Deus em cada um de nós por isso meu irmão e minha irmã muitas vezes nosso coração está apertado sofrido esmagado pelas coisas as situações que ocorrem em nossas vidas nossas famílias nossos lares nosso trabalho no nosso país e no mundo mas que possamos manter o nosso propósito olhando sempre lá para cima porque é de lá que vem a nossa salvação é de lá que vem o propósito realmente que vale a pena em nossas vidas eu não tenho dúvidas sobre isso momentos difíceis cruéis talvez todos nós vamos passar Jesus passou e nos ensinou o caminho para suportar para aguentar para caminharmos com fé no propósito do pai porque assim nós não vamos errar que possamos inspirados pelo Espírito Santo seguir este caminho esse propósito de vida divino em nossas vidas que Deus hoje derrame o seu Santo Espírito para nos conduzir pelos caminhos pelos propósitos de Deus hoje amanhã e sempre amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó meu Deus e meu tudo obrigado Senhor por esse momento de reflexão de oração que possamos Senhor através deste momento do vosso Santo Espírito eu tenho certeza Senhor que vós derramará sobre cada um de nós para que assim Senhor se revele o propósito divino em nossas vidas e que possamos segui-los segui-los porque ele é a luz que ilumina os nossos passos o nosso viver que dissipa todas as trevas da dúvida do medo da ansiedade porque é vós Senhor que vive e reina para sempre o vosso propósito Senhor é infinitamente grandioso para cada um de nós e cheio de bondade perdão misericórdia amor paz e união por isso Senhor aqui estamos pedindo para que nos conduza pelos vossos caminhos pelos vossos propósitos o vosso propósito de vida para cada um de nós vos agradecemos e pedimos Senhor pelo vosso amado filho nosso Senhor Jesus Cristo aquele que nos mostrou o caminho do sofrimento da dor mas que depois de tudo isso vem o ressurgimento de uma nova vida uma vida onde não haverá mais dor nem morte mas a vida eterna de estarmos diante de vós de vossa luz da vossa grandiosidade inimaginável Senhor eu vos peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo para que derrama Senhor o vosso Espírito sobre nós para nos fortalecer para nos guiar para nos mostrar a verdade da verdadeira vida e como vivê-la em Cristo nosso Senhor Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de tudo e qualquer tipo de mal e males e perigos Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção Meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção Meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção Meu Senhor Jesus seja a luz o abrigo o refúgio a proteção e todas essas famílias esses lares de todo o povo brasileiro e do mundo vossos filhos e filhos Senhor perdoai-nos pois não sabemos o que fazemos mas nos entregamos a vós para que assim seja feita a vossa vontade o vosso propósito em nossas vidas amém Deus seja louvado para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo que desça agora sobre cada um de nós nos nossos lares, nossas casas as bênçãos derramadas pelo Pai Eterno pelo Pai da Glória pelo Pai do amor do puro e verdadeiro amor pelo Pai do perdão, da misericórdia da paz, da união que desça as bênçãos desse Pai, Filho e Espírito Santo sobre cada um de nós nossas casas nossas famílias tenham todos vocês um abençoadíssimo iluminadíssimo dia em Cristo nosso Senhor lembrando Deus Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus Deus é bom isso nunca duvide duvide de alguém que chega e fala o contrário mas de Deus jamais porque como dizia São Francisco meu Deus e meu tudo meu tudo meu tudo porque tudo vem de Deus fiquem com Deus hoje e sempre e que a casa de vocês o lar e de vocês a vida de vocês e os seus seja sempre abençoada e protegida pelo Senhor fiquem com Deus e até a próxima se assim Deus nos permitir eu vou mandar